Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Cara, estamos aqui com uma equipe pronta para montar vídeos incríveis para vocês sobre carros. A gente vai atender tanto robistas quanto os profissionais. Aqui a gente vai estar abordando os mais diversos temas, desde a lavagem, o polimento, a pintura, para estar tirando as dúvidas tanto do profissional quanto do robista. Você profissional, a gente vai estar elevando o seu nível de conhecimento. E você robista, talvez, podendo fazer esse serviço até na sua casa. Alguma coisa ou outra você está conseguindo fazer na sua casa. E eu conto muito com vocês para estar seguindo nossos vídeos. Segunda, quarta e sexta tem vídeo novo. Não se esqueça também, pessoal, o sininho, deixa ativado, senão, para você não perder, a gente vai estar postando vídeo de react, de produtos, de formas de fazer o serviço. Se você perder, de deixar o sininho ativado, você vai estar perdendo esses vídeos também, hein? Eu sou o Henrique e eu vou abrir as portas da minha loja para vocês. A gente está nesse ramo há mais de 20 anos. Eu vou ensinar todos os segredos que eu aprendi nesse tempo para vocês. Venha fazer parte da nossa comunidade. Venha fazer parte da nossa comunidade. Venha fazer parte da nossa comunidade. Venha fazer parte da nossa comunidade.